Essa é a 13ª base do SAMU descentralizada no sudoeste do Paraná. A equipe de suporte básico é formada por 12 profissionais, 6 técnicos de enfermagem e 6 motoristas socorristas, duas ambulâncias, uma operando e uma na reserva. A base está em uma cidade estratégica para agilizar os atendimentos em Itapejara do Oeste, Vereia e a micro região do município. Essa base de Itapejara está bem centralizada, onde havia um vazio de atendimento muito grande. Então, com a vinda e o início das atividades a partir do dia 1º, a gente ganhará muito no tempo a resposta das nossas vítimas que se dirigiam, que viriam dos municípios de São João, Coronel Vivida, de toda essa micro região de Chopinzinho, também de Beltrão, e de Pato Branco. Então, a malha viária dessa micro região ficará muito mais composta em tempo a resposta. Uma base muito importante. Isso significa salvar vidas. Muitos casos graves, principalmente os acidentados, você tem aí procedimentos a serem realizados num curto espaço de tempo que vão fazer toda a diferença para a sobrevida e para diminuir sequelas futuras dessas vítimas. Por enquanto, o serviço de atendimento móvel de urgência está situado no bairro Bem Viver, em uma estrutura temporária. Aqui é um espaço temporário, devido às obras não terem ficado prontas até o dia 1º, que seria a instalação do SAMU. Nós não queríamos prorrogar isso, então a gente cedeu esse espaço provisório até a finalização das obras, que deve ser agora, nesse mês de dezembro, já vai ser alocado na base que foi prometida para o SAMU. O lugar fixo da base será este, onde estava alocada a defesa civil. A edificação está passando por melhorias para receber toda a estrutura do SAMU em alguns dias. Desde o dia 1º de dezembro, o serviço do SAMU está mais próximo da comunidade de Itapejara. A gente reforça até a situação, qualquer acidente que ocorrer é trauma, então a gente pede que ligue para 192, acione o SAMU. Nós temos um apoio também aqui municipal, e a gente vai dar esse apoio para o SAMU. Porém, a ideia é que o SAMU faça esse primeiro atendimento especializado, que nós vamos prestar sempre o apoio e estar de portas abertas para receber toda a população. A chegada da base do SAMU no município agradou em muitos moradores. Isso aqui vai ser regional, não vai ser só na cidade, vai ser. Aí a cidade vizinha vai ser tudo atendido também pelo SAMU. Então, quantas vidas vamos salvar? Temos que salvar a vida, por causa do infarto de equipamento, você perde muito as vidas. Pais de família, crianças, mãe, gestante. Então, vamos procurar o melhor para socorrer as vidas, né? Então, isso é uma coisa que é muito importante para nós, para o município. Tchau.